A ressurreição de Jesus foi celebrada em duas importantes missas solenes, realizadas no sábado e domingo da Semana Santa. A Vigília Pascal da Catedral Nossa Senhora da Boa Viagem foi presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo. As bênçãos do fogo e do sírio pascal representam o esplendor da ressurreição de Cristo que dissipa as trevas. Durante três horas, os fiéis refletiram sobre as passagens bíblicas e cantaram salmos em louvor a Deus, uma celebração com muitos símbolos e de importante significado. A Vigília Pascal é o coração do tríduo pascal quando nós celebramos a ressurreição do Senhor, a vitória definitiva da vida sobre a morte. Nesta celebração nós começamos com a bênção do fogo novo e acendemos o sírio pascal, que durante todo o tempo pascal, nas nossas igrejas, nos recordará a presença vitoriosa de Cristo, que sofreu, morreu e ressuscitou. No dia seguinte à Vigília, os fiéis celebram a ressurreição de Jesus. É domingo de Páscoa e aqui em Sabará, a procissão do triunfo, que marca a vitória da vida sobre a morte, é acompanhada pelo arcebispo metropolitano, pelas principais ruas do centro histórico. Os cristãos caminharam por uma hora, com alegria e glorificando a Deus pela ressurreição. Para os fiéis, o tempo pascal fortalece a fé. O que nós precisamos hoje é da palavra de Deus, é ouvir e colocá-la em prática. O que nós precisamos hoje é da palavra de Deus, é ouvir e colocá-la em prática.